Como é que foi o encontro dos dois prefeitos, o prefeito eleito de Terezina e o prefeito eleito de Timão? Douglas, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a toda a nossa audiência. Esse encontro aconteceu agora há pouco, no final da manhã, no escritório político do prefeito eleito de Terezina, Silvio Mendes, na zona leste da capital. Um encontro que marca o primeiro contato entre os dois gestores que vão administrar Terezina e Timão a partir de 2025. Silvio Mendes e Rafael conversaram sobre prioridades das duas gestões e também pautas comuns entre Terezina e Timão. Entre elas, a construção de uma nova ponte sobre o Rio Parnaíba entre Terezina e Timão, questões relacionadas também ao transporte público entre as duas cidades e questões relacionadas também ao setor de saúde. Hoje, Timão faz parte da região da grande Terezina, Terezina recebe muitos pacientes da cidade de Timão e há sempre essa dificuldade. Foi um dos temas desse encontro. O que chamou a atenção também é a análise dos dois prefeitos eleitos sobre esse processo de terezinenses que moram em Timão, timonenses que moram em Terezina, pessoas que moram em Timão e trabalham em Terezina e vice-versa. Há essa movimentação muito intensa de terezinenses e timonenses de um lado a outro do Rio Parnaíba. Um encontro que aconteceu em um tom bem amistoso, um tom bem tranquilo, e teve como objetivo também já aproximar as equipes técnicas, as equipes de transição dos dois prefeitos eleitos, que devem atuar também de forma parceira nesse processo de transição e a partir de 2025. A nossa equipe esteve por lá, acompanhou todos os detalhes e é o que você assiste agora na reportagem. O que aconteceu no escritório onde funcionou o comitê de campanha de Silvio Mendes, na zona leste da capital. O prefeito eleito de Terezina e o prefeito eleito de Timão, Rafael, discutiram ações prioritárias em comum para os dois municípios. Entre as principais demandas, o transporte público e a construção de uma quarta ponte sobre o Rio Parnaíba. Com certeza o que a gente espera, as duas cidades têm problemas comuns, a mobilidade urbana, o transporte público. A gente está fazendo essa primeira conversa para que a gente possa conhecer, conhecer as equipes, para a gente começar a discutir a ansiedade da população, principalmente por parte de Timão, que hoje não tem o transporte público, é muito grande. A quarta ponte é um tema que eu tenho trazido aqui, sempre no programa eleitoral. Vou trazer agora para o prefeito Silvio Mendes sobre essa melhoria da mobilidade urbana entre as duas cidades, que é fundamental para todas as outras áreas. Sem a mobilidade urbana a gente não trabalha, a gente não vai para o médico, a gente não vai para a escola. E a gente precisa pensar nisso juntos. Não é para a gente pensar a mobilidade urbana de Timão sem Terezina e Terezina-Timão. Para Silvio Mendes, a união de esforços entre as duas prefeituras e as bancadas federais do Piauí e do Maranhão deve trazer bons frutos para Terezina e Timão. Hoje eu tenho um relacionamento próximo, eu me reaprocibei, procurei os três senadores que estão disponíveis para ajudar a Terezina. Nós temos mais da metade da bancada federal, dos deputados federais. Então, também todos disponíveis para ajudar a Terezina. Não sou eu, a Terezina é que precisa de ajuda, precisa de trabalho, precisa de resultado. São compromissos. Quando você é eleito de forma legítima, como todos nós fomos, é preciso que dê resposta. E a resposta está naquilo, no atendimento de quem precisa como direito e ser atendido como direito. As equipes de Silvio Mendes e Rafael também participaram do encontro. O objetivo é fortalecer o alinhamento ainda durante o processo de transição. Aí o primeiro encontro entre os dois gestores que vão administrar Terezina e Timão a partir de 2025. Como a gente destacou no início da participação, o encontro aconteceu em um clima amistoso, um clima bem tranquilo. E deve ser a tônica da relação entre Silvio Mendes e Rafael Brito, o Rafael prefeito de Timão, a partir de 2025. Nos próximos meses, um novo encontro deve acontecer já entre as duas equipes para tratar de questões relacionadas a projetos e investimentos em comum para as duas cidades. E durante a gestão, o que a gente apurou lá nos bastidores é que, de fato, haverá essa busca por uma integração. Não só entre a Prefeitura de Terezina e a Prefeitura de Timão, mas também uma integração entre as bancadas federais do Piauí e a bancada federal do Maranhão. Entre os deputados federais e senadores do Piauí e também os deputados federais e senadores que fazem parte da bancada do Maranhão, o objetivo realmente é unir forças para investimentos, principalmente uma pauta que ganhou protagonismo nesse encontro e que deve ser bastante buscada nesses próximos quatro anos, a construção de uma quarta ponte sobre o Rio Parnaíba para facilitar o tráfego de veículos e pessoas entre Terezina e Timão.